Olá a todos bem-vindos ao como faço hoje vou preparar uma tarte salgada uma quiche lorraine ou então se preferirem dizer em português uma tarte salgada com queijo e barriguinha eu tenho aqui a 400 gramas de barriga quadradinhos de barriga estão a ver podem pôr fiambre grosseiramente cortado ou então para as pessoas que estão no Brasil dizem o fiambre dizem presunto pronto não é o nosso presunto português é o fiambre porque se for o presunto português fica muito salgado desaconselho mas pronto é com barriguinha de porco eu tenho aqui uma tarte uma tarteira já com massa folhada eu prefiro fazer as minhas tardes com massa folhada em vez de massa quebrada mas vocês podem utilizar perfeitamente uma massa quebrada esta aqui é de compra uma folhadinha já piquei com um garfo tenho aqui então os 400 400 gramas de barriguinha podem pôr menos eu ponho porque pronto é para o jantar e que é para esta tarde é muito consistente mas como a saladinha vai passar lindamente tem aqui quatro quatro ovos 300 ml ou mililitros de natas 200 gramas de queijo ralado qualquer um cérebro e era ou não importa tenho também noz-moscada e pimenta e um bocadinho de sal e o sal vou deitar pouquíssimo aqui e assim só um bocadinho nos ovos porque o queijo já é salgado e não convém que a minha tarde fique salgada estão a ver com um garfo é super simples de fazer esta tarde eu vou pôr então a noz-moscada aqui também é gosto se não quiserem pôr se acharem que não devem pôr não ponham ou que não gostem eu acho que lhe dá um gosto bastante agradável olhem só já está assim um bocadinho vou pôr também pimenta também é a gosto esta pimenta é preta moída podem pôr não importa que pimenta olhem só olhem só eu agora vou deitar aqui o queijo podem deitar perfeitamente na tarteira mas eu costumo fazer assim o queijo ralado que são 200 gramas e tenho aqui 300 ml de natas se quiserem cortar um bocadinho porque fica muito consistente para as pessoas que estão de dieta podem pôr metade de leite tá bom olha tão simples que é qualquer pessoa pode fazer agora vou pôr o a barriguinha digo o porque ia dizer em francês vou pôr a barriguinha assim na cozinha temos sempre as mãos limpas temos que ter sempre higiene estão a ver as 400 gramas dá perfeitamente para para este esta tarde eu posso eu posso medir esta tarteira tem 30 centímetros de diâmetro portanto as 400 gramas está perfeito estão a ver como é simples e olhem o meu forno já está aquecido a 180 olhem só estão a ver que rápido e fácil podem preparar mesmo o mesmo antes no dia à noite para comer ao meio-dia ou a preparar ao meio-dia para comer à noite com uma saladinha vai de maravilha fica muito muito bom olhem que mais pedir agora é só meter no forno a 180 40 minutos verifiquem bem o vosso forno lá para os 30 minutos vão ver se já está coradinha ou não e depois se virem que já está cozidinha tiram eu volto já em seguida olhem só para esta quiche lorraine está muito muito bonita tão a ver a altura que tem por isso é que eu deito um bocadinho mais de barriguinha que é para altiar e e as natas também podia deitar menos mas assim fica uma tarde tão a ver eu gosto fica assim altinha vamos lá vamos lá aqui à prova dos nove como eu digo está ainda morninha que vai ser para o jantar desta noite olhem só estão a ver não está seca que maravilha olhem só é assim que eu gosto nota-se nota-se a barriguinha olhem olhem estão a ver que não está nada nada seca vou provar e é uma delícia como vou jantar agora não vou comer mais espero que tenham gostado então desta minha receita de quiche lorraine espero também que a façam aí em casa que deem os vossos comentários comentários para ver se gostaram de a fazer e o gosto como é que ficou vemos-nos proximamente para mais um vídeo até lá fiquem bem muita saúde para todos e muitos beijinhos e todos os vídeos e aí . . Obrigado.